Pegue uma lixa d'água. Corte a lixa d'água. Corte a lixa d'água. Limpie as lâminas. Pegue uma folha de papel alumínio. Corte o papel alumínio. Corte o papel alumínio. Limpe as lâminas. Compre uma pedra de afiar. Prepare a pedra. Desmonte a tesoura. Afie a parte interna da lâmina. Afie o fio de corte da lâmina. Remova as rebarbas. Limpie as lâminas. Encaixe as lâminas ao redor do pote. Corte o pote. Limpie as lâminas. Limpie as lâminas. Consiga um alfinete. Corte o alfinete. Corte o alfinete. Limpie as lâminas. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal.